Alexandre Alves Nardone, Ana Carolina Trota Peixoto de Atobá, qualificados nos autos, foram denunciados inicialmente pelo Ministério Público pela prática do crime de homicídio triplamente qualificado, praticado em 29 de março de 2008, por volta de 23h49min, na rua Santa Leocádia, 138, apartamento 62, Vila Isolina, Mazzei, nesta capital, em relação à vítima Isabela Oliveira Nardone, foram denunciados também pela prática do crime conexo de fraude processual. Após regular processamento do feito em juízo, os zéus acabaram sendo pronunciados nos termos da denúncia, emitendo-se assim a causa de julgamento ao Tribunal do Júri, cuja decisão foi mantida em grau de recurso. Por esta razão, os zéus foram então submetidos ao julgamento perante esse egresso segundo o Tribunal do Júri da Capital, deste Fórum Regional de Santana, após cinco dias de trabalhos, acabando esse conselho de sentença, de acordo com o termo de votação anexo, reconhecendo que os acusados praticaram em concurso um crime de homicídio contra a vítima Isabela Oliveira Nardone, pessoa menor de 14 anos, triplamente qualificado pelo meio cruel, pela utilização de recursos que dificultou a defesa da vítima, e para garantir a ocultação do delito anterior, ficando assim afastada a tese única sustentada pela defesa dos réus em plenário, de negativa de autoria. Além disso, reconheceu ainda esse conselho de sentença, que os réus também praticaram naquela mesma ocasião, o crime conexo de faldo processual qualificado. Em razão dessa decisão, passa a decidir sobre a pena ser imposta a cada um dos acusados, em relação a este crime de homicídio, pelo qual foram considerados culpados pelo conselho de sentença. Uma vez que as condições judiciais do artigo 59 do Código Penal não se mostram favoráveis em relação a ambos os acusados, suas penas-bases devem ser fixadas um pouco acima do mínimo legal. Isso porque a culpabilidade, a personalidade dos agentes, as circunstâncias e as consequências que cercaram a prática do crime, no presente caso concreto, excederam a previsibilidade do tipo legal, exigindo assim a exasperação de suas reprimendas, nesta primeira fase de fixação da pena, como forma de reprovação social à altura que o crime e os autores do fato merecem. Com efeito, as circunstâncias específicas que envolveram a prática do crime ou em exame, demonstram a presença de uma frieza emocional e uma insensibilidade acentuada por parte dos réus, os quais, após terem passado um dia relativamente tranquilo ao lado da vítima, teriam, ao final daquele dia, investido de forma covarde contra a mesma, mas como se não possuíssem qualquer vínculo afetivo ou emocional com ela, o que choca o sentimento e a sensibilidade do homem médio, ainda mais porque o conjunto probatório trazido aos autos deixou bem caracterizado que esse desequilíbrio emocional, demonstrado pelos réus, constituiu a mola propulsora do crime de homicídio. De igual forma, é relevante as consequências do crime na presente hipótese, notadamente em relação aos familiares da vítima, porquanto não se desconhece que em qualquer caso de homicídio consumado, há sofrimento em relação aos familiares do ofendido, no caso específico destes autos, a angústia acima do humor normal suportada pela vítima, pela mãe da criança Isabela, a senhora Ana Carolina Cunha de Oliveira, decorrente da morte da filha, ficou devidamente comprovada nos autos, seja através do teor e todos os depoimentos prestados por ela nestes autos, seja através do laudo médico-psiquiátrico que foi apresentado por profissional habilitado durante o presente julgamento, após realizar consulta com a mesma, o que impediu, inclusive, sua permanência nas dependências deste fórum, por ainda se encontrar, dois anos após os fatos, em situação aguda de estresse, face ao assédio que a mesma foi obrigada a ser submetida, como decorrência das condutas ilícitas praticadas pelos réus, o que é de conhecimento de todos, exigindo, assim, um rigor maior por parte do Estado juiz, quanto à reprovabilidade dessas condutas. Assim sendo, frente a essas considerações, majora a pena base para cada um dos réus em relação ao crime de homicídio praticado por eles, qualificado pelo fato de ter sido cometido para garantir a ocultação do delito anterior, tal como previsto no inciso 5º do parágrafo 2º do artigo 121 do quadro penal, no montante de um terço, o que resulta em 16 anos de reclusão para cada um deles. Como se trata de homicídio triplamente qualificado, as outras duas qualificadoras de utilização de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, são aqui utilizadas como circunstâncias agravantes de pena, uma vez que possuem previsão específica na parte geral do código penal. Assim, levando-se em consideração a presença dessas outras duas qualificadoras, aqui admitidas como circunstâncias agravantes de pena, majora as reprimendas fixadas acima na primeira fase, em mais um quarto, o que resulta em 20 anos de reclusão para cada um dos réus. Justifica-se a aplicação do aumento no montante aqui estabelecido de um quarto, um pouco acima do patamar mínimo, pois que tanto a qualificadora do meio cruel foi caracterizada na hipótese através de duas ações autônomas, asfixia e sofrimento intenso, como também em relação à qualificadora da utilização do recurso, que impossibilitou a defesa da vítima.